A comitiva de prefeitos da região carbonífera e representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de Charqueadas foi recebida por secretários de Estado na sala de gestão do Palácio Piratini. Na ocasião, o prefeito de Charqueadas, Davi Souza, fez um relato sobre a situação da IESA, que teve o contrato de fabricação de módulos de plataformas rompido pela Petrobras. Mil trabalhadores foram demitidos. Viemos para cá hoje conversar com o governo do Estado, uma série de ações já estão sendo tomadas e a situação é muito grave, é perigosa até, porque nós precisamos de uma assistência. Estamos cobrando um encaminhamento da Petrobras porque esses trabalhadores não podem ficar sem receber as suas rescisões agora na próxima semana. No encontro, o secretário do Gabinete dos Prefeitos, Jorge Branco, falou sobre as ações que o Estado colocou em prática para tentar buscar uma solução para o impasse. Uma comissão foi formada para acompanhar as ações. Então, organizamos aqui hoje uma comissão de acompanhamento envolvendo municípios, os sindicatos trabalhadores e o governo, que vai se reunir sexta-feira que vem para fazer uma checagem das atividades. Mas, concretamente, nós vamos tentar absorver, vamos absorver essa mão de obra da IESA, vamos criar algumas medidas que fortaleçam a presença da metasa e vamos entrar em contato com a Petrobras, com o governo federal, no sentido de continuar implantando e evoluindo no polo naval do Jacuí. Esse, claro, um prazo um pouco maior. Obrigado. 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 Obrigado.